Eu vou receber duas convidadas muito especiais, ainda estamos no Mês da Mulher, né, última semaninha aí, e o Mês da Mulher a gente não pode deixar de falar sobre o enfrentamento, a prevenção da violência contra a mulher. E o Grupo Empreender, que teve aqui no comecinho do mês, fez um evento lindo lá na Famema, tem como a presidente do grupo, a Denise Campos Justine, ela veio com as meninas que fazem parte do grupo, hoje ela retoma aqui o programa na companhia da delegada da mulher, a doutora Rossana Camacho, as minhas duas convidadas, para falar de uma palestra que aconteceu na última semana lá na Famema também, para falar um pouquinho desse tema, para dar um incentivo às mulheres empreendedoras, né, e orientá-las para a gente diminuir esse número, gente, essa violência que infelizmente está grande, cresce, e é uma realidade, né, na vida de muitas mulheres. Então, deixa eu recebê-las, é com muita honra que eu recebo essas meninas. Então, Denise e doutora Rossana, podem entrar. Olá, tudo bem? De novo. Que bom, né, Dê? Muita coisa boa que esse grupo está fazendo aqui na cidade. Muita coisa boa, então tem que divulgar, né? Com certeza. Grupo Empreender e doutora Rossana Camacho, primeira vez aqui no meu estúdio. Tudo bem? Bem-vinda, viu? Obrigada. Sempre atuante, né, na área das mulheres, a violência contra a mulher, sempre prevenindo, fazendo ações, né, que divulgam, que orientam muitas mulheres, como foi a palestra, né, Dê? Que foi legal, foi um sucesso na Famema. Foi, foi um sucesso, né? A palestra aconteceu no dia 14, também foi uma proposta do Grupo Empreender, junto com a coordenadoria do núcleo de apoio à comunidade lá da Famema, né, com a Sônia Custódio, e a palestra foi um sucesso. A gente estava esperando realmente que fosse, porque as mulheres estão engajadas, né, e o grupo a gente procura falar sempre, que não é só comercializar, né? A gente também tem que... Orientar. Receber orientação, falar sobre empreendedorismo, sobre... tudo, tudo relativo à mulher. E a área da violência, né, o enfrentamento à violência, é um fator, assim, que a gente tem que debater, tem que discutir, e que preocupa demais. Ao invés de diminuir, a gente vê que aumenta, e as mulheres cada vez mais têm receio, não sei se isso é fato, né, medo, né? Tem várias situações, tem várias situações em que inibem a mulher até a denunciar. De denunciar, de se exporem. De se exporem, elas amam o marido, elas têm... Elas perdoam, né? Perdoam, elas têm a questão financeira. A questão da carência. Filho, da carência dos filhos, de como ela vai sobreviver. São muitas questões psicológicas, né, que dificultam essa denúncia, né, essa exposição das mulheres. Mas o empreendedorismo ainda é pra ajudar, né? Sim, a gente fala que o empreendedorismo é uma das formas de alcançar o empoderamento da mulher. Porque a mulher que é consciente dos seus direitos, dos seus deveres, que trabalha, né, que tem uma ocupação... Uma autonomia. Ela tem uma autonomia, isso mesmo. Então, isso é um fator que ela vai também pensar na hora de tomar uma postura em relação a não permanecer naquele quadro de violência. Entendi. Quem sofre com isso, doutora Rossana, como faz, assim, qual que é a orientação principal pra esse público, pra essas mulheres que sofrem com essa violência dentro de casa? A primeira coisa é procurar ajuda. Então, ela tem que denunciar, e essa denúncia, ela tem que ser uma denúncia formal. Ela precisa procurar uma delegacia de polícia. Aqui em Marília, nós temos a delegacia da mulher, uma delegacia especializada. Mas nas cidades pequenas, onde não tem delegacia especializada, ela pode procurar uma delegacia comum. Então, instaure-se todo um procedimento, é feito boletim de ocorrência, enquete policial. Se for necessário, medidas protetivas serão determinadas, tomadas, né? Serão determinadas pelo juiz. E também, buscar ajuda dela conseguir sair daquela situação de violência. Porque não é só colocando o agressor na prisão, ou tirando ele do convívio da mulher, que ela vai conseguir tocar a sua vida pra frente, a vida com os filhos. Então, ela... Mexe muito, desestrutura, né? Aí, ela vai precisar da ajuda da família, das igrejas. E a questão do empreendedorismo, dela começar uma nova vida, uma nova atividade financeira, isso vai ajudá-la a motivar, além da questão dela conseguir sobreviver e ter recursos suficientes, né? Pra tocar a vida, pra caminhar sozinha e com os filhos, né? Não depender do marido, não ter medo. Então, a principal coisa é fazer a denúncia formal. Então, as delegacias de polícia, elas têm um aparato, elas têm uma estrutura, que a própria lei Maria da Penha fala que as pessoas, tanto a sociedade como o Estado, elas têm que trabalhar em conjunto e com a família para poder superar a apadição da violência. Sim, esse número é grande. Aqui em Marília, doutora Rosana, como que eles podem mensurar essa capacidade? É, é muito grande. Esse número é grande. Assim, pelo Instituto Maria da Penha, que foi criado, eles fizeram o chamado relógio da violência. E eles conseguiram detectar de quanto em quanto tempo uma mulher era agredida no Brasil. Então, foi feita uma pesquisa e chegou-se à conclusão que a cada 5, a cada 8 segundos, uma mulher era vítima de violência. Então, isso por dia dá 10.800 mulheres. Gente, é muita coisa. Muita coisa. Nossa, é quase que é uma situação pior que uma situação de guerra. É incontrolável. É incontrolável. Então, como é que você administra isso? Como é que você trabalha? Então, tem que se trabalhar na prevenção, tem que se dar apoio para as vítimas, tem que o Estado tenha aparatos que precisam ser potencializados, precisam ser administrados melhor. As igrejas têm um papel importante para trabalhar nessa questão, para acolher as vítimas e as famílias também. Então, tudo isso precisa ser... Trabalhado em conjunto. Em conjunto. Em conjunto. Para dar um suporte para essa mulher. Com certeza. A gente está falando mais de mulher, no caso, a delegada da mulher, doutora Rossana, mas a gente vê, também tem algumas agressões contrárias, né, doutora Rossana, de mulheres contra os homens, contra os próprios maridos. Mas a violência doméstica, porque veja bem, o homem, a agressão que o homem mais sofre é nos espaços públicos. Nos espaços privados, dentro das casas, na questão da violência doméstica, a mulher é a maior vítima. Sim, a maioria é a mulher. A violência urbana, ela aflige mais os homens e a violência doméstica, ela aflige mais as mulheres. E as pessoas do sexo masculino, crianças e adolescentes e idosos, eles também são... Crianças e idosos também são vítimas, né? Também são vítimas. Quando fala em vítima, quando fala em violência doméstica, né, a gente abrange também as mulheres, as crianças e os idosos. Então, as vítimas de violência doméstica são mais essas pessoas nessa faixa etária e nessa condição. O homem adulto, ele sofre muito menos violência doméstica, sofre uma coisa ínfima. Por quê? A questão da força física. Isso ainda tem diferença. Essa é a questão da diferença. É uma questão estrutural, é uma questão biológica. A força do homem, o tapa que um homem dá numa mulher vai ser muito mais danoso do que o tapa que a mulher vai dar no homem. Ela não tem aquela força. Então, a lesão, isso em termos de lesão corporal. Agora, a violência doméstica, ela não se restringe apenas à lesão corporal. Então, ela tem a violência sexual, ela tem a violência moral, a violência psicológica, a violência financeira também. Então, são os tipos de violência que são tipificados pela lei Maria da Penha, né? A lei Maria da Penha dá todo esse suporte, né? Essa proteção à mulher mesmo que pode recorrer, né? A lei Maria da Penha, ela criou mecanismos e ferramentas para se enfrentar à violência doméstica. Como que o Brasil, como que a gente deveria trabalhar nessa questão? Então, ela fala, além dela definir o que é violência doméstica, ela delimita quais os tipos de violência doméstica e como se deve trabalhar. Qual a estrutura que se deve ter? Juizados especiais de violência doméstica, delegacias de atendimento à mulher, atendimento multidisciplinar nas unidades, tanto na delegacia como no fórum, deve ter esse atendimento. As medidas protetivas, a articulação dos serviços em rede e ela responsabiliza o Estado, a sociedade e a família para coibir e enfrentar a violência doméstica. Não é só responsabilidade do Estado. Então, não basta ter uma delegacia, não basta apenas ter uma denúncia. Tem que se ter todo esse engajamento e essa estrutura conectada. O Estado, a sociedade e as famílias. E algo que a gente sente muita falta também, que também está incluso nessa lei, que seria a conscientização dos homens. Exatamente. Fazer um trabalho com os homens para que eles tenham a consciência de como deve tratar uma mulher, tratar a sua família. Então, é uma coisa que a gente sente muita falta também, que normalmente não se tem isso nos municípios. Esse esclarecimento para esse público, os maridos, no caso. A lei Maria da Penha, ela contempla tudo isso para ser feito. Então, ela precisa ser implementada. É uma lei que ela não nasceu pronta. Ou melhor, ela nasceu pronta. Mas, assim, como é que você realiza essa lei? Tudo aquilo que ela diz. Então, ela traz muitas novidades. Então, aos poucos, essas novidades, elas têm que ser desenvolvidas, tanto pelos estados, como pelos municípios, que é onde tudo acontece, as políticas públicas. Então, nos municípios, tem que se criar esses aparatos. Como no caso, o grupo empreender. No caso, o empreender é uma questão de ajudar as mulheres. Uma forma de alcançar, né? Delas saírem da situação de violência, delas terem uma opção de vida, um caminho. Então, o acolher a mulher, o orientar, tudo isso é importante. Sim. Então, a gente deixa disponível aqui o grupo empreender, para quem está assistindo o programa, a delegacia da mulher, para quem conhece casos, né? De mulheres que são violentadas, que sofrem com isso e, às vezes, tem esse receio, esse medo, né, doutor Moçano? E aí, fica à disposição para procurar ajuda. Acho que essa é a ideia, né? Você não esconder, não abafar. Nós temos um número, uma ferramenta muito importante, que eu disse que denúncia, que é o 180. Então, qualquer pessoa que quiser alguma informação, em qualquer lugar do Brasil, e até em alguns países da Europa, então, a pessoa liga o número 180, ela vai ter toda a informação necessária a respeito do seu caso, para onde ela deve procurar ajuda, né? O que ela deve fazer. O que ela deve fazer. Então, esse número está à disposição de qualquer brasileiro, em qualquer lugar, não precisa de ficha, nada, você liga, é a central de atendimento à mulher. Então, ele vai, esse disco de denúncia é uma ferramenta muito importante, que está sendo usado para as pessoas, para elas se encorajarem a formalizar essa denúncia, para a gente reverter esse quadro. É, eu gostaria de dizer que, em relação ao grupo empreender, por que a gente chamou a doutora Rossana Camacho para essa palestra. Primeiro, porque eu falo para ela que é uma sumidade aqui em Marília, quando fala em violência contra a mulher, eu penso na doutora Rossana Camacho, né? E também porque o grupo, como eu falei no início, a gente quer abrir a cabeça dessas mulheres, porque, às vezes, a gente tem aquele ledo engano de pensar que a violência só acontece nas faixas, assim, da população pobre, humilde, de favela, de... não, mas não é. Então, assim, às vezes, dentro do próprio grupo, que nós estamos lá em 130 mulheres, dentro do próprio grupo, alguma mulher pode ter sofrido ou sido vítima de violência, e também aquela desmistificação, porque pensa que violência é só o homem agredir violentamente ou fisicamente a mulher, e não é. Então, a gente quer com isso, e eu sei que abriu a cabeça de muitas pessoas ali, porque elas comentaram, eu falei que o tempo com a doutora Rossana foi curto, porque muitas queriam fazer perguntas, acho que até pessoal, né? As dúvidas são muitas, né? Então, foi muito esclarecedora a palestra, a gente vai fazer outras também, vai fazer em outros locais também, mas foi muito importante, porque essa ideia nossa de que é só pobre, não, não é. É, na classe mais carente. Todas as classes sociais existe a violência, acho que gostaria até que a doutora Rossana falasse um pouco sobre isso, né? Porque é um engano nosso pensar dessa forma. A violência doméstica, ela não acontece só no Brasil, ela não acontece só nas classes pobres, ela não acontece, ela acontece em todo mundo, e ela acontece em todas as classes sociais. Então, e não é só quando a pessoa está extremamente machucada. É uma coisa que nós notamos ao longo dos 25 anos que nós trabalhamos na delegacia, que no começo que nós começamos a trabalhar, as mulheres vinham muito machucadas. Mas já, depois de 20 e tantos anos, nós vimos que as vítimas que vinham à delegacia, as marcas já não eram tão fortes. Eram, assim, a simples ameaça, a simples ofensa. Então, a ofensa moral, a ameaça, ela também é a violência contra a mulher. Então, não precisa tirar sangue, não precisa quase matar a vítima. O tirar o sangue e o quase matar é a extremidade, entendeu? Mas as ofensas, as humilhações, tudo isso vai caracterizar crimes e vai caracterizar a violência contra a mulher. Então, ela tem esse direito de procurar ajuda e o caminho mais fácil, o caminho correto é a delegacia. A orientação é através do 180 e a delegacia de polícia. É, é o primeiro passo. Delegacia da mulher. Doutora Rossana, então, Denise, muito obrigada, viu, por terem vindo. Para a gente esclarecer também, o nosso público, a maioria é mulher, né, que nos assiste. Então, tudo é válido, desde que o Oriente esclareça, né? A gente está no mês da mulher, findando aí. E a doutora Rossana bem falou aqui algo muito interessante e importante, que além do Estado também, todas as instituições, onde tem aglomeração de pessoas, onde tem pessoas que fazem uso daquele espaço, todos os espaços têm que colaborar. Então, lembrando disso também, nós tivemos recentemente aí a entrega, né, o lançamento de uma revista feita pela Igreja Evangélica das Nações, através da missionária Elisabeth Berbel, que a cada ano foca algumas questões de testemunhos e também de profissionais que falam sobre algum assunto importante. Então, já teve vários assuntos, eu tenho a honra de ter participado da primeira revista. Que legal! E a doutora Rossana foi convidada também para falar, porque esse ano foi justamente, me parece que é uma campanha também da Igreja Católica, né, doutora? Isso! Que bom! As igrejas, né? As igrejas! O envolvimento das igrejas. As igrejas católicas estão com a campanha da fraternidade, que nós estamos em pleno vapor, e o tema é a superação da violência. E essa igreja que a Denise falou, a Igreja Evangélica, elas têm a revista Mulheres de Honra, e esse ano foi Marcas da Vitória. E elas me convidaram para fazer um artigo sobre a superação da violência. Então, eu trouxe para você... Obrigada! Obrigada, doutora Rossana. Vou ler com o maior carinho. Marcas da Vitória. Isso! E eu queria falar... São várias mulheres, entre elas a superação aqui com a doutora Rossana. Que legal! Eu queria falar também, para entregar também para você, uma revista do Conselho Estadual da Condição Feminina, que eu faço parte. Olha, o Conselho Estadual! Que é o Conselho Estadual, que eu faço parte. Que bacana! E que nós trabalhamos com as políticas para as mulheres, políticas públicas para as mulheres do Estado de São Paulo, na elaboração dessas políticas. Então, é um órgão muito importante, é um órgão colegiado, composto por 32 mulheres, 21 da sociedade civil e 11 do governo. E nós representamos os 21 milhões de mulheres do Estado de São Paulo. Nós trabalhamos para que haja paz, para que haja menos violência, para que haja mais saúde, mais atenção. Então, é um trabalho que não pode parar. Morrer. E que tem mulheres valorosas trabalhando e pensando nas outras mulheres também. Muito obrigada! Parabéns! Obrigada, viu? Realmente! A sua idade, doutora Rossana, há muitos anos atuante nessa área, né? Sim, com certeza! Há muitos anos que eu a entrevisto... E sabe o que eu acho bacana também? Eu falo assim, ela aposentou... É muito legal! Mas ela é uma referência, a gente fala, delegada da mulher. A gente já pensa na doutora Rossana. Ela não para, sempre envolvida, né? E também é bacana porque esse contato, essa proximidade que a gente tem... É gostoso! Ela está, sabe, na comunidade, onde a gente chama para a doutora Rossana... Exatamente, eu faço acesso, né? Debater, conversar, fazer roda de conversa com mulheres, né? Sim! E ela está sempre disponível. Então, é muito bacana, a gente aproveita, né? Lógico! Lógico! É uma forma de você prevenir também a violência, você dialogar, levar informação. Porque a mulher bem informada, a pessoa bem informada, ela consegue sair da situação de violência, da situação de risco. Então, como é que ela vai superar? Ela tem que estar informada. Então, toda e qualquer informação que a gente possa levar, as associações de moradores, as igrejas, as famílias, as comunidades... Então, a gente está fazendo isso. Não é porque eu me aposentei da delegacia, eu não estou trabalhando mais na parte de polícia judiciária, mas estou, o meu ativismo em prol das mulheres de Marília, isso continua. Não para, não para, né? Não, e não pode parar, tá? Não pode, isso está certinho. Até nós temos uma passagem muito bacana, nós somos delegadas, eu também sou delegada, viu? Que legal, né? Olha, Deus! Nós somos delegadas, acho que em 2009 ou 2010... Não, 2011. 2011, né? Nós levamos propostas de Marília, nós somos eleitas delegadas a nível municipal, estadual e nacional. Então, nós fomos para Brasília... Na Conferência Nacional de Mulheres. Foi muito bacana as propostas de Marília, fizemos um corre lá, mas foi muito bacana e as nossas propostas de Marília, a maioria delas foram acatadas lá também. Que bom! Então, para nós é um motivo, assim, de orgulho mesmo, sabe? Representando nessas mulheres à frente. Marília tem muitas mulheres militantes, né? Na causa da mulher. Então, cada uma fazendo a sua parte... A sua parte... A gente fala que é um trabalho de formiguinha, ele é assim mesmo. Então, cada uma fazendo a sua parte, levando informação, informando sobre 180 ou 100 também, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que se unir em prol... Não é porque eu não sofro violência que eu não tenho que me importar com quem sofre. Então, a gente está aí por isso. E o Grupo Empreender também, né? Trazendo a doutora Rossana. Parabéns, Vildê. E obrigada por ter vindo de novo, por ter trazido a doutora Rossana. Sejam sempre bem-vindas, tá? Sempre quando for ter algum evento, né? Alguma ação legal que a gente pode compartilhar com o nosso público, conta com o programa, tá? Você sabe disso, né? Muito obrigada. Obrigada, Vaila. Obrigada, viu? Obrigada pelos vídeos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.